Olá pessoal, quando a gente fala que o bicho se alimenta de flores, brotos, botões, leguminosas, tem muita gente que não acredita na gente, e acha que isso não é possível, é possível sim, eu faço isso há tanto tempo que eu já estou acostumado, mas eu só queria registrar para vocês que a mata tem uma infinidade de alimento, nós nos alimentamos de flor de IP aqui, olha Olha o outro carinha lá em cima Isso no começo, quando eu comecei a introduzir flores, teve um pessoal que achou estranho, né, mas pra mim é comum isso aí, mas não é estranho não, é a realidade de um animal solto, de um animal em verdade, é isso que vocês tem que oferecer para eles, para quando vocês soltarem eles, eles saberem muito bem o que eles vão comer Olha que bacana Agora se você não apresenta para eles, antes da soltura, como que ele vai saber que isso aqui é comestível É por isso que muita gente não consegue obter alguns resultados, porque eles se limitam Opa, acho que tem mais aqui, eles limitam a oferecerem somente o que tem em livros, que mandam, digamos que mandam figurino, o que a Secretaria do Meio Ambiente solicita que tenha no mínimo, então é por isso que muitas vezes não dá certo